Já estou pronto, a gente vai para a segunda fase do campeonato goiano de base com os meninos do cadete e juvenil, são quatro equipes na verdade, masculino e feminino para ser a segunda fase e vamos sair daqui agora para Iumas Deixa eu mostrar um pouco do ginásio de esporte Primo Luiz, onde está acontecendo os jogos Aqui temos a quadra, ali a torcida, ali a grande torcida do Audaz e o jogo que está acontecendo agora é Beta e Audaz, só não sei que categoria mas é isso aí, é o Juvenil, é o categoria do Juvenil, obrigada Maria E ali está o time do Rondespa, vamos rodando um pouco mais para cá Licença, licença Aqui, olha, nossos meninos do cadete, dá oi, dá oi, mostra eles lá Aí, isso, ali o time do Rondespa Pessoal, dá oi para o vlog Isso, lá, todo mundo Aí, vamos Maria Aí, do outro lado, eu não sei identificar de onde os pessoal é, mas é isso aí Agora a gente entrou no tempo e a gente está perdendo de oito pontos Dez, dois, três, quatro, dez, seis... Aí, dá oi, dez, oi, dez, seis, cinco, oi, dez, seis... Cars, peoples are they... Oi, bom dia! Hoje é dia 1º de junho, segundo dia de Campeonato Goiano e a gente está se preparando para ir tomar café agora e para ir para os primeiros jogos do dia, lembrando que hoje tem 8 jogos, 2 de cada categoria e é isso aí, vem com a gente! E aí galera, a gente está aqui, já são por volta das 3 da tarde e a gente já teve 2 jogos pela parte da manhã, que foi o cadete feminino e o juvenil feminino também, todos jogaram contra o Sérgio, a gente acabou não obtendo o resultado que a gente queria, que era a vitória no caso, mas o cadete masculino acabou ganhando. E aí 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 Tá bom, né? Cheguei! Agora tá começando o jogo de Daniel Klaus Klaus e Ian Tira a bandeira aí, vambora! Tira a bandeira! 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 Galera, esses aqui são os 4 torcedores mais fiéis do Roberto que estão gritando já faz 3 jogos seguidos e eles estão aí! Acordamos mais um dia, já estamos no ônibus para o último dia de campeonato aqui os jogos de hoje serão no IFG então estamos aqui dentro do ônibus aguardando já vamos sair para fazer o aquecimento para jogarmos hoje aí o dia todo no IFG foi ela assim! É tudo planilhado! Não faz... não faz... não faz... não faz... não faz... não faz... aos poucos, tá? devagar... a cada 10 segundos... É o outro! O outro! O outro! O outro! É! O outro! Oi gente! Eu estou aqui com os teclos, com o Adilson e o São Carlos e vou dar uma palavrinha com eles Oi gente! Oi gente! Oi gente! Tudo bem? A gente está aqui no jogo do juvenil agora já começou agora Já fizemos um gol Qual que é a sua expectativa, Marcos? Minha expectativa é de vitória A gente está muito bem no jogo já, já saímos com um gol na frente, então espero que dê tudo certo. Randespa e Rio Verde, vamos acompanhar. A gente está aqui com o Matheus, nosso central. E aí Matheus, o que você está achando do jogo até agora? O jogo começou bem, está 1x1, a gente abriu o placar. O ruim é que eu estou cuscado, então não estou podendo jogar, mas vou para o sacrifício, se eu tiver a oportunidade de entrar eu vou para o sacrifício, e a gente está muito esperançoso para o jogo. É isso, obrigado. Você tem sido o melhor jogador da partida hoje. A gente já sabia, né? Olha para a câmera. É, já sabia o que eu estava esperando a partida. Estava esperando aí, já? Fiquei com o Vitinho, que foi também o melhor jogador da partida hoje. Como é que você se sentiu sendo o melhor jogador hoje da partida? Privilegiado. Olha, o que você já se sentiu naquele momento em que você defendeu muitas bolas? Frieza, né? E marra também. Frieza e marra é o seu conselho, então, para ganhar o melhor jogador da partida. Está ligado. Ser humildade também. Humildade sempre, né? Humildade eu não vou nem falar. Pausa no posto para um lanchinho. Estava todo mundo com fome aí, depois de um dia cheio de jogos. E agora vamos para alguns cortes dos nossos jogos. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal. Chegamos agora, domingo, sete e meia da noite. Foi muito bom. Para quem ainda não é inscrito no canal, já se inscreve. Um beijo para vocês e até o próximo. Tchau.